E agora você vai conferir então dois dubladores que conversaram comigo sobre Zootopia. Tem o Ricardo Boechat, grande jornalista da Bandeirantes, que faz parte do time de dubladores. E o mais legal, você vai ver na entrevista, o Ricardo Boechat é mega fã da Disney. Ele inclusive cantou Let it Go pra gente, de Frozen, é verdade. Porque ele já tinha cantado num programa da rádio dele, Let it Go, ele cantou em português, você já vai ver daqui a pouco. E também tem a Mônica Iozzi, que faz a personagem principal, a Coelhinha Judy. Vamos conferir então como é que foi o meu papo com o Ricardo Boechat e Mônica Iozzi. Ricardo Boechat, Mônica Iozzi, que estão em Zootopia, estão na verdade com a sua voz. E eu quero começar pelo Boechat, na verdade eu queria começar essa entrevista pedindo pra você cantar Let it Go, mas eu não vou fazer isso, Boechat. Mas eu sei que você é um grande fã, você já cantou Let it Go, na verdade, né Boechat? Eu canto pra você, Livre estou, Livre estou. Mas é só isso. É só isso. Você é um fã de Disney, né Boechat? Um fã de animação e a história da animação no cinema é a história da Disney. Desde Branca de Neve, Pinóquio, Dumbo. Nossa, o Dumbo é muito maravilhoso, né? O Dumbo é um injustiçado, porque, aliás, quando é que vão relançar o Dumbo e tal? Eu, desde pequeno, o meu pai gostava muito também, meu pai adorava desenho animado e ele podia ter, ele tinha um projetor, não me lembro de quantos milímetros, mas doméstico e tal, com aquelas telas que tinham um pozinho, um cristal. Antigamente era assim, gente, tinha as telas de cinema, tinha um pozinho, um cristal, não sei se para refletir luminosidade ou o que fosse. E em eventuais aniversários de filhos, ele teve sete filhos, ele alugava, eu não sei como conseguia, se era aluguel, os rolos de alguns filmes. E a gente juntava a meninada da rua, do bairro, os amiguinhos, os pais e tal, e aquilo era um momento máximo nas nossas vidas, quando tinha essas sessões episódicas de cinema, sempre com desenhos animados, era muito bacana. Eu acompanhei, como contemporâneo e como consumidor consciente, ou seja, deliberada a vontade de consumir, posso dizer que toda a filmografia de animação da Disney, vi tudo e conheço razoavelmente bem personagens, as músicas. Razoavelmente nada, a gente já deu um monte de entrevista e ele já falou de tudo. De todos os personagens? De tudo, de tudo. E agora eu acho máximo que você tem um personagem feito quase que especialmente para você, né? Que só o Brasil vai ter esse personagem, né? É, na verdade é um corte, né? É uma adaptação que eles replicaram em outros países, inserindo nesse momento do filme, que é um momento em que um telejornal aparece para anunciar uma determinada notícia importante para a trama, e em vários países eles, esta parte da animação foi adaptada para a realidade, a fauna regional, a fauna nacional. Então, no Brasil escolheu-se uma onça pintada, animal brasileiro, ameaçado de extinção. Eu dublei em cima de uma versão que esse mesmo âncora era um alce, acredito que para o Canadá, e assim foi feito. E eu pude, a rigor, fazer algo muito estimulante, muito legal, porque, enfim, o que eu estava dizendo há pouco, eu acho que você pode ganhar 10 mil prêmios jornalísticos. Mas quando você pensa assim na perenidade da sua imagem, daquilo que você possa chamar do que você deixou para quem quer que seja, eu acho que nada vai me deixar mais eterno do que ter dublado um personagem num desenho animado da Disney. Você vai ficar lá para sempre, daqui a 40 anos as pessoas vão ver a zootopia. Eu acho que uma das músicas mais conhecidas do Phil Collins deve ser a do Tarzano, não é? Tarzano é a Phil Collins? Acho que é uma das músicas. Eu acho que a música dele que as pessoas mais conhecem é a do Tarzano. Com certeza. Mônica, eu queria que você falasse da sua personagem também, e queria que você falasse desse processo de dublagem, porque o Boixá, ele dubla alguns segundos o personagem dele, mas você é o filme todo, né? É, é, bastante tempo. Foram acho que oito ou dez dias de trabalho. E, enfim, a personagem, ela é uma sonhadora, que ela vive no interior, ela cultiva cenouras com a família, só que ela tem um sonho, ela quer ser policial, ela quer ajudar a sociedade a evoluir, a ser melhor. Então, ela deixa para trás o interior, deixa essa vida de caipira de lado e vai para a cidade grande atrás desse sonho. Um pouco a sua história também, né? É, eu me identifico bastante com ela, porque ela tem que ser corajosa, ao mesmo tempo tem medo de várias coisas que acontecem, mas não desiste por conta desses medos, passa por dificuldades, sofre uma espécie de bullying, digamos assim, porque ela não poderia desenvolver a função que ela quer desenvolver. Então, toda essa parte dela do tentar coisas novas e tentar se superar a cada momento, eu me identifico. Acho que todo mundo que saiu de casa novo para correr atrás do sonho vai se identificar. E tem o Rodrigo Lombardo também, vocês não trabalharam juntos, né? Não, a gente fez, a gente só trabalhou juntos quando a gente foi fazer uma vinheta, uma brincadeira com o trailer, mas já conheço o Rodrigo há algum tempo. Isto é um animal. Peraí, mas então o que dois humanos fazem por aqui? Ah, eles são as vozes animais de Zootopia. E eu acho legal até falar para o pessoal de casa, porque geralmente as pessoas não sabem como funciona o processo de dublagem, né? Todo mundo acha que vocês estão juntos ali, ou falando juntos, ou trabalhando, e não, é tudo separado, né? Não, tem que ser tudo separado. Porque é muito, é um trabalho de muito detalhe, assim. Você tem que prestar atenção no tempo, na articulação da boquinha da personagem, a intenção que você quer dar, que musicalidade, a rapidez que isso tem que ser dito ou não. Então, fazendo os dois ao mesmo tempo, eu acho que seria impossível, né? Já vi situações de dublagem com mais de uma pessoa em estúdio, mas concordo inteiramente que deve ser... Deve ser bem mais difícil, acho que a pessoa tem que ter muita experiência para fazer isso. Acho que os dubladores profissionais até podem fazer isso com mais facilidade. Porque, no fim das contas, acaba dando uma brasileirada também no roteiro, né? É, porque tem expressões que, se a gente traduzisse ao pé da letra, não teriam nenhum significado, né, para a gente. Então, quem faz a versão para cada língua de cada país são pessoas muito incríveis, assim. A gente tem uma das cenas que eu mais gosto, que eles vão contar uma piada para a preguiça, que se a gente fizesse a piada exatamente como era em inglês, ninguém entenderia absolutamente nada. E eu cheguei a fazer uma vez com essa versão, que era a reprodução da piada em inglês, e depois já fiz uma outra para todo mundo aqui entender. Então, é um trabalho que envolve muita gente em áreas diferentes, e muita coisa tem que ser pensada, assim. Foi muito novo para mim. Para você que improvisa muito e tem um pensamento mais rápido, tem que ser muito certinho tudo o que está fazendo ali. Tem, tem. Não dá para ficar improvisando. O legal das animações bem elaboradas e tal é que elas são, elas, a alma está no detalhe. Você olha o personagem lá em terceiro plano, ele tem vida própria, ele não é parte de um cenário estático. É, está sempre desenvolvendo uma ação. Está desenvolvendo uma ação. Todo o entorno, a luz, as cores. Olha, eu sou absolutamente fissurado por animação e acho que Zootopia é um dos trabalhos na história e na execução mais completos que a Disney já fez. A história é perfeita. Gente, eu agradeço a vocês. Muitíssimo obrigado. Antes de encerrar, Ivo, não vale escolher a Onça Pintada, nem a Judy como personagens favoritos da Disney. Eu queria que vocês escolhessem um personagem favorito da Disney de vocês também. Uau! A Judy vai ser para sempre a sua personagem preferida e a Onça também, mas não vale. Ah, não dá para ter um só, né? Mas eu gosto muito da Mulan. Mulan? Eu acho que a Mulan, ela passa uma mensagem para as meninas de que independente de você ser frágil e ser uma menina, você pode conseguir tudo ou mais que um homem. Então, acho que a mensagem é muito legal. Olha, pelo impacto que produziu em mim no contexto da história e pelos conflitos que viveu, pelos defeitos que tinha, pelo preço que pagou por esses defeitos e pelo que acabou conseguindo realizar ou ver realizado, para mim, o personagem histórico da Disney é o Pinóquio. Ele é um ser humano em madeira e depois se torna um ser humano de carne e osso. É um ser humano sendo moldado ali, né? É. Mas agora todo mundo nos cinemas vem do Zootopia para conferir as performances. Tomara, vamos esperar que eles compareçam, porque vale a pena. Por favor, independente da gente, a história é ótima. Faça como o público americano, compareça em massa a estreia do Zootopia, porque vale a pena. Gente, muitíssimo obrigado, muito sucesso. Obrigada, obrigada. Para você também. Valeu.